Realidade é tudo condição edifício do Parlamento Nacional a não segura para o deputado Cira, atorrala o serviço. Também a Secretaria Geral do Parlamento Nacional, Sede Elisa Faria dos Santos, Ateten, total orçamento do Parlamento Nacional, Batina Grinhongrua, Runecim, Ida, Hamutuk, Toconsan, Runecim, Nengresim, Rússio Orçamento, Né, Tocontolo, Makuta Elisa, atorrali edifício para o Parlamento Nacional. O orçamento de 2021, também incluíram muito o orçamento de 3 milhões para a Tocontola e o edifício de fome, mas aqui está atingindo 16,89 milhões, mas bem, tu ir plano, orçamento de 3 milhões, a gente quer que seja transferência para a CAFE, também considera que é projeto mega project, multi-year project, então, se a gente quer transferência de 3 milhões para a CAFE, a minha orçamento de 2020 atingiu de 13,89 milhões. A diferença do teto no mesmo governo foi de 13 milhões, a missão ultrapassa de 7,4%. Orçamento Geral do Estado, Tinegrinho, Rua, Runecim, Ida, Hamutuk, Toconsan, Runecim, Neng, Né, Péaloca, Bacalar e Vencimento, Bens no Serviço, Capital Menor no Capital Desenvolvimento, incluí transferência pública. Celestina Teles, Elugaio, GEMEN.